E sempre prendo um aqui no meio. Mas esse não podemos costurar assim, de cima e direto para baixo. Aqui temos que respeitar ponta de desenho de alfinete com ponta de desenho com alfinete. Tá bom? Então vamos lá. A minha agulha já baixou, eu posso retirar o meu alfinete. Costuro três vezes e dou uma circida e sigo até a ponta do meu outro alfinete. Já cheguei na ponta do meu alfinete, dou uma circida e lembrando que a nossa máquina sempre tem que estar programada para costurar um quarto de uma polegada. Isso aí. Já costurei de ponta a ponta. Abro. Com o auxílio do dedo eu dou uma passada, mas eu vou no ferro para que fique bem passadinho. Bem, assim vai ficar, né? Tomo o meu triângulo. Com o mesmo esquema. Ponta de desenho. Onde acaba o nosso desenho. Com ponta também de desenho atrás. Aqui está. Prendo com o meu alfinete. E aqui, agora aqui em cima também. Ponta de desenho. Com outra ponta do nosso desenho aqui, da esquininha do nosso quadrado que fizemos. Acerto o meu tecido. E fixo. Esse sim, podemos costurar de cima para baixo, até chegar ao nosso alfinete aqui. Podemos costurar daqui para cá e respeitando aqui. Então vamos lá. Vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Junto esse com esse. E ponho. Desenho com desenho. Com o finalzinho também do desenho e a costura aqui. E fixo. Ajeito assim bem. E fixo com o alfinete. E agora vou desenho aqui, pontinho de desenho com a outra pontinha do desenho aqui. E fixo. E fixo. E fixo. Ajeito o meu tecido. E coloco um outro alfinete. Para que a minha costura não dança. Aí posso costurar daqui, respeitando aqui. Retiro o meu alfinete. Retiro o segundo. E esse sim, eu tenho que respeitar a costura até o alfinete. Desenho com o alfinete. Desenho com o alfinete. Deixar ele aberto, conforme ele possa ficar cômodo, dizendo assim, com a parte do triângulo, normal, não precisa virar nem para um lado nem para o outro, que deixa assim, o triângulo em aberto. O outro lado é a mesma coisa, eu vou fazer o outro lado, para depois dar continuidade ao nosso vídeo. Bem, dando continuidade ao nosso vídeo, eu já tenho as duas partes feitas, como vocês notam. Agora vamos botar partes com partes e também o mesmo procedimento, respeitando sempre o desenho. Vamos levar aqui também, desenho com desenho aqui. Fixamos com alfinete. E aqui também, desenho com desenho. Ajeito o nosso tecido. Aqui eu vou concedo, aqui tem que respeitar os alfinetes, hein? Costura do alfinete, um alfinete, e depois costura desse alfinete para esse alfinete. Ajeito. 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 Outro lado. Agora eu vou postura do outro lado. Agora eu vou postura do outro lado. Agora eu vou postura do outro lado. Aqui também vai ser do, respeitando o alfinete. Retiro o meu alfinete. Ciso E dou continuidade E vou até o alfinete Cheguei no meu alfinete Ciso E corto Antes de abrir A nossa costura Nessa parte que está para cá Damos um piquezinho Damos um pique Agora do outro lado Nessa parte que está para cá Damos um pique E abrimos a nossa costura Para onde seja favorável Para onde todas estão indo Estão todas Deitadas para um só lado Então vamos deitar Essa que acabamos de costurar Agora também Essa eu deito para cima Volto o meu projeto para cá O nosso bloco que estamos fazendo E também deito ela para cá E aqui E aqui